Oi pessoal, esse é o Drops do BS e hoje eu quero apresentar uma edição muito especial para vocês. O BS dessa semana também comemora os 89 anos de avanço da Soka Gakai no dia 18 de novembro, visualizando os 90 anos de fundação em 2020. A matéria de capa que está nas páginas 6 e 7 está sensacional. E sobre o espírito de fundação da Soka Gakai, o nosso mestre nos incentiva. Nosso espírito de fundação não é abstrato ou simbólico. Na verdade, o espírito de fundação de nossa organização e o espírito de mestre e discípulos são absolutamente idênticos. São uma única coisa. Confira na íntegra essa matéria. E a editoria Literatura nos inspira com a linda história de Jorge Amado, mestre literário brasileiro, na página 9. E falando de inspiração, além do relato, incentivo das quatro estações, notícias da organização pelo Brasil, a coluna de empreendedorismo, você não pode perder o encontro com o mestre, que tem essa foto lindíssima do Ikeda Sensei tocando piano na varia de Karagawa. Leia a matéria na íntegra nas páginas 4 e 5. E para você que está conhecendo a nossa organização ou apresentando o budismo aos amigos, a matéria nas páginas 14 e 15, ressignifique-se, te aguarda. E para fechar com chave de ouro, a nova revolução humana, com mais um pedacinho do capítulo Frescor do volume 29. Um excelente feriado e boa leitura. Tchau, tchau. Tchau, tchau.